Beleza, cambado! Você lembra que esse ano nós entrevistamos a Lizard Cube e a Dora Emu, criadores do jogo Wonder Boy, The Dragon's Trap, jogo do Master System que trouxeram de volta à vida? Pois é, fiquei sabendo nessa terça-feira que agora o jogo está realmente disponível para Linux. Os caras ouviram a nossa opinião, eu acho o máximo isso. Chegamos a perguntar isso para os caras na entrevista e levar o assunto a sério. Lá na Steam podemos conferir os requisitos mínimos e os recomendados para rodar o jogo, que eu achei até um pouquinho pesado, exige 8 GB de RAM. Fiquei sabendo também por alto o que os caras estão fazendo a toma da Mônica também, uma vez que o antigo era exatamente o Wonder Boy só que modificado. Bom, por hora é só curtir, é isso aí, um abraço e falou! Fiquei sabendo também!